O governo se serviça muito com o país irmão Portugal, o de Buca, a solução, o batismo, o Annibe, enfrenta o problema. Primeiro-ministro, foi no encontro ao presidente da República, já era mais horta, quinta semana, nem até tem. Se esforço, o de coopera o Estado no governo de Portugal, o de Buca, a solução, o batismo, o anúncio, o problema, e a Portugal, também, se lhe dá um ato e um ato em público, e a Portugal, a todo o timor-leste, e mais, e não é o dia do mundo. Eu sei que o governo falou. Primeiro, o governo falou que o serviço do governo de Portugal. A proposta foi, primeiro, para o Itá, o governo beneficia Schengen. Schengen, o regime de Anabé, foi a liberdade, Bahia Macira, Lá, o Iá, a área União Europeia, comandante Europeia, Europa, que inclui Timor. Só que teve isso para ir a Nela Bele. Então, segundo, saíram a cá, te alô, reforça a cooperação técnica. O serviço de imigração do Sérgio de Inmigração, o SEF, o SEF, o serviço de interiores, no fronteiro. O Sérgio de Inmigração, o serviço de imigração, o cheque, o documento, o Rússia, o Rússia, o Rússia, o Rússia, o Sérgio de Inmigração, o Rússia. legal, não é labeleteros e é manirain. Ato prevê no problema irakne, o governo e o Ministério Interior nos preparam a formulario e a ponto de entrada de Syrah. Ato passageiro Timor-Uan-Syrah, prensa emotivo viajen antes de deslocar. Adérete Ximénis, benvinda Ximénis, Xemén.